Você vai ver junto comigo agora imagens de um tiroteio durante um baile funk. Traficantes civais não se importam, não se intimidam com a presença das pessoas e atiram sem parar. Um homem morreu, uma adolescente acabou baleada, ela está internada em estado grave. Veja a reportagem que acabou de ficar pronta. O baile funk segue madrugada adentro. Jovens lotam as calçadas e a rua. De repente, começa uma correria. Entre as pessoas é possível ver um clarão. São tiros sendo disparados. O rapaz de camiseta clara e boné escuro também está armado. Ele se esconde na esquina com a pistola em punho. Atira diversas vezes. Veja novamente. Na troca de tiros, o muro de uma casa é atingido. O corre-corre continua. Com a rua mais vazia, o suspeito, ainda com a arma nas mãos, se abaixa próximo a um carro e parece observar se os rivais já foram embora. Um homem que não aparece nas imagens foi morto. Algumas pessoas descem a rua e se aglomeram na calçada. Elas tentam socorrer uma adolescente que ficou gravemente ferida durante o tiroteio. O baile funk acontecia nesta rua que fica no bairro Cachoeirinha, região nordeste de Belo Horizonte. Na correria, o corpo de uma das vítimas ficou jogado na calçada. Esse homem ainda não foi identificado e a polícia não soube dizer se ele era realmente o alvo dos atiradores que estão sendo procurados. Já a adolescente pode ter sido vítima de bala perdida. Este vídeo mostra o momento em que ela chega ao hospital João XXIII. A estudante teve pelo menos três perfurações no tórax. Um dos tiros acertou o coração. Chegando aqui, eles disseram que foram quatro tiros e atingiu órgãos importantes dela, inclusive uma atingiu o coração.